Oi gente, tudo bom? Seu safadinho, vocês gostam desse Cozinha e Fala, né? Vou começar mais um Cozinha e Fala pra vocês E hoje eu vou fazer coisas bem preguiçosas, no caso Eu estou cozinhando uma batata Já pus lá pra adiantar, senão nós vamos ficar aqui até amanhã Essa batata aqui, ó É uma batata que é pra fazer baked potato, sabe? Então você já compra ela, baked potato mesmo Tá escrito aqui, não sei se vai dar pra ler, aqui em cima E custou 3 dólares com 4, tá? Então, aí você põe no micro-ondas Eu ponho no micro-ondas no tempo de cozimento da batata E aí depois eu vou no forno Deixo mais um pouco enrolada no papel alumínio Que ela fica bem molinha, tá? Fica bem boa E daí a preguiça do dia é Salsicha, que eu vou fazer cachorro quente Também pra eu comer O Rodrigo não tá hoje, então sou só eu Então aí eu vou comer cachorro quente com um bacon to a peito Olha, meu amor, se um dia você resolver vir na minha casa pra almoçar Tu tá lascado Pra jantar, piorou Aqui assim Então é mais fácil você me convidar pra ir jantar Tá bom? Que eu acho que você vai comer melhor Tá? Então vamos começar este vídeo Queria começar falando Dos vídeos, né? Das dicas Ó, deixa eu falar É, eu vou pôr pra ferver Ai, gente Começou a desengonçação Na cozinha Eu não sei porque vocês insistem tanto E eu aqui com a salsicha na mão Vocês insistem tanto em ver eu na cozinha Porque é uma desgraça Enfim Eu vou ferver a salsicha Porque o Rodrigo fala Tem que ferver duas vezes a salsicha Pra tirar Pra tirar todas as Coisas ruins Tá? Peraí que eu tenho que achar uma panela aqui Panela Daí você põe água Não tem menor Acho que tá lavando Aí eu vou comer só duas salsichas Então se eu for ferver duas Essas outras duas eu vou deixar no freezer Daí você põe um pouco de água Ai, gente Parem de pedir pra eu mostrar as coisas Você põe um pouco Ah, tá aqui dentro A água Ai, molhei tudo Enfim Desengonçada Olha, Ana Maria Se um dia você me convidasse pra fazer uma comida Eu acho que eu ia destruir sua cozinha Bom, enfim Vai ferver a água, tá? Você deixa fervendo A salsicha na água E o que que eu vou fazer? Como eu vou fazer o cachorro quente Eu vou fazer também vinagrete pra pôr Eu gosto de comer o cachorro quente Com purê de batata Que já está pronto Que outro dia eu já comi Eu já tenho um pouco de cebola picada Que eu já tinha feito Eu sou a rainha do tapu air Tudo eu ponho no tapu air Ó Aqui a cebola Eu vou cortar o tomate Um pouco Pra fazer o O molho O molho não O vinagrete que eu ponho E tem umas batatas chips Que eu amasso assim Eu vou mostrar pra vocês Que eu também ponho Porque aqui não tem batata palha Né? Onde eu moro Mas deixa eu mostrar um negócio legal Pra guardar as salsichas Que tem aqui Vou achar a perna Esse negócio aqui, ó A gente comprou O Rodrigo que comprou Não sei aonde Aí pra você descongelar Você coloca ela uma a uma Tá vendo? Só que eu tô achando Que essa não vai caber Que essa salsicha é mais comprida Ô desgraça Vou pôr de assim Tá? E aí você põe lá no freezer Porque quando você descongela, né? Deixa lá, ó Salsicha no freezer E a batata tá cozinhando Bom Seguinte Eu não tenho muitas coisas Pra comentar pra vocês Em relação aos comentários Que vocês têm deixado aqui No vídeo de dicas De dicas Porque parece que vocês estão gostando Das dicas, né? Sempre tem uma pessoa ou outra Que é do contra Mas isso é normal A gente tem que saber lidar com isso Mas tem gente que também É totalmente desproporcional E fala umas coisas Que não tem nada a ver Essas pessoas Elas são pessoas infelizes Infelizmente Elas precisam mais Da nossa ajuda Do que do nosso Da nossa resposta Eu acho que a gente tem que ser solidária Esse tipo de gente Infeliz Que precisa de ajuda Né, minha gente? Coitada, sua gente Enfim Eu tô esquecendo de fazer alguma coisa Que eu sei que eu tenho que fazer Agora é o próximo passo Mas eu tenho que ficar falando Então daí eu já não sei O que eu tenho que fazer Salsicha tá ali Eu tenho que cortar o tomate Por que que eu separei aquilo ali? Aí é que eu já não lembro Entendeu? E não lembro aqui Que eu separei aquilo ali Eu não vou precisar Ah, o pão, né? Eu tenho o pão de cachorro quente, tá? Pão de cachorro quente Eu uso esse daqui mesmo Do supermercado Que era mais barato Daí eu vou comprar o do supermercado, tá? Aliás, esse supermercado Publix Você só acha esse supermercado na Flórida Você não acha esse supermercado em nenhum outro lugar É um supermercado só na Flórida Eu nem sei se em Orlando tem esse supermercado ou não Mas ele não é um supermercado muito barato, tá? Eu não aconselho vocês a irem lá Eu só comprei essas coisas lá Porque é o supermercado que tem aqui na esquina da minha casa Então eu ia gastar mais gasolina indo até o Walmart Do que, entendeu? Eu ia acabar saindo mais barato comprando aqui Do que gastando a gasolina pra ir até o Walmart Então Eu acabei comprando isso lá Ah, uma coisa Vocês me perguntaram no último vídeo Por que que eu uso Algumas pessoas... Por que que eu uso água filtrada pra colocar quando eu cozinho, né? Porque na verdade Não é porque a água daqui não é boa A água daqui é boa Mas quando eu não vou ferver a água Eu tô acostumada a usar uma água filtrada Sei lá E aí vocês me perguntaram o preço também desse galão Gente Um galão desse daqui Ele custa tipo de 89 centavos até 1 dólar no Walmart, tá? Então por isso que eu comprei esse Porque ele é o mais barato E aí eu tô falando... Aqui tá escrito que é água purificada Aí tem uma criancinha aqui Então eu acho que a água deve ser melhor Porque tem um bebê Enfim Aquelas coisas, né? Batata cozinhando Salsicha fervendo Eu vou já ligar o forno Que é pra... Ele já ir aquecendo Pra quando a batata ficar pronta Eu vou explicar pra vocês Eu peguei uma... Uma dessa aqui qualquer, ó Essa é bem velha mesmo Aí o que você faz? Você pega... Um pedaço de papel alumínio Tá? Assim Você vai envolver a batata aqui Tá? Você vai fazer uma cestinha assim Aí você envolve a batata Deixa eu aproximar um pouco Peraí Melhorou? Aí você envolve a batata, tá? Não vai dar pra ver o micro-ondas Mas tudo bem, tá gente? O micro-ondas tá ali E não for pra lugar nenhum Só pra vocês ficarem mais perto Aí então A gente envolve a batata Agora eu vou Eu vou amassar a batata chips Eu gosto de comer cachorro fente Com Ketchup Aqui, ó Eu compro esse Orgânico da Heinz Eu gosto desse orgânico Eu gosto desse ketchup orgânico Então eu compro esse daqui Tá acabando Vou cortar um pouco de tomate Peraí Melhor assim, né? Vou cortar um pouco de tomate Pra fazer o vinagrete Eu corto... Eu posso cortar o tomate aqui Só que o que acontece? Ele corta muito rápido E ele acaba às vezes virando molho Então eu vou acabar cortando o tomate na mão, tá? Ó, não tem segredo Você pega uma tábua Você põe o tomate Você corta ele E vai fazendo quadradinho Tá? É assim que funciona Aqui já tá fervendo A salsicha Eu vou deixar fervendo mais um pouco Pra ela ficar mais gordinha Vou pegar uma faca Eu gosto dessas facas assim, ó Pra cortar o tomate Já estava lavada, tá? Gret Tá lavada também Não tem bactéria nessa minha Uma de vocês falou Que foi lá conferir os vídeos da Gret Porque eu falava E que gostava mais dos meus Obrigada, tá? E eu fiquei feliz Que vocês estão gostando do Cozinha e Fala Porque Não sei como que eu tenho coragem De fazer um vídeo de Cozinha e Fala A pessoa é um Um desgaste na cozinha Eu sei fazer o básico, né minha gente? Tô aqui, ó Você vai cortando tomate, tá? Daí você vai cortando tomate Não sei se vai dar pra vocês verem Eu vou cortar e daí eu mostro pra vocês Porque hoje o Rodrigo não está Para vocês poderem ver Ó, ficou pronta a batata Tá ouvindo o barulho? Daí o que você faz? Vou pegar a batata Muita calma nessa hora Agora é um momento tenso Porque a batata está quente Você pega um pano, tá? E uma luva pra apoiá A batata já... Ih, abriu Abriu Mas não faz mal Que a gente vai enrolar Vou mostrar A gente vai enrolar A batata No papel Normalmente como essa batata Ela é feita mesmo pra Bakers Ela acabou abrindo Mas tudo bem Significa que ela está molinha Batata Batata Papel alumínio Aí você põe ela aqui Tá quente pra cacete Ó Batata Aí você pega Faz uma trouxinha assim Só Tá vendo? Você vai deixar ela enroladinha assim Ó Aí você Deixa eu ajeitar Que ela está muito quente Daí você põe no forno Ela assim enrolada mesmo Só faz tipo uma cestinha dela Aí você põe no forno Ó Tá vendo? Ficou uma cestinha Viu? Aí você pega Desastre total na cozinha Deixa ela aqui Um pouco Acho que eu vou pôr no de baixo Aí tá Tá fervorosa A salsicha Ó Como ela já cresceu Tá vendo? Aí eu vou deixar ela fervendo Mais um pouco Vou deixar ela aí fervendo Até ficar pronto Vou cortar o tomate aqui Ó Daí ó Tá vendo? Eu cortei o tomate assim Um pedacinho Só que agora eu vou fazer Uns quadradinhos dele Tá? Enquanto isso A salsicha está fervendo Ó Eu tava aqui né Tô cortando o tomate Mas eu tava aqui olhando a foto Que eu postei no Instagram Hoje é domingo Tá gente? Tava postando a foto no Instagram E eu pedi pra vocês me darem dica Né? E muita dica Dos próximos vídeos Que vocês querem aqui no canal Porque se vocês me ajudarem Deixando comentário de vocês Com as dicas e sugestões Do que vocês querem aqui no canal Não vai sair um vídeo por dia em domingo Um vídeo por dia no domingo Gente Porque haja Haja imaginação Então me ajudem Fazer isso acontecer Todos os domingos Todos os dias Do mês de dezembro Eu falei domingo Não vai sair um vídeo por dia No mês de dezembro Se vocês não me ajudarem Me dando dicas Por favor, tá? Muitas de vocês Querem saber como eu conheci o Rodrigo Tá muito legal isso aqui Se você ainda não participou Procura essa foto aqui No meu Instagram No meu Instagram é Dona Consumista Procura essa foto E pode deixar a sua mensagem lá Porque eu vou dar um print Em quem falar E vou colocar no vídeo, tá? Aí vocês estão pedindo pra eu dar Ideia de canais que eu acompanho Inclusive falar num Cozinha e Fala Sobre os youtubers Que eu acompanho Tanto daqui como Daí dos Estados Unidos Como daqui dos Estados Unidos Como daí do Brasil Gente, é o seguinte Eu assisto bastante Na verdade agora Eu assisto muito mais Porque assim Eu tô sem televisão em casa Porque a gente optou Calma, deixa eu cortar o tomate Senão eu vou cortar o meu dedo Eu já volto, eu prometo Ó, já piquei o tomate Agora eu vou misturar ele aqui Na cebola Pra fazer um molho de vinagrete Pra gente poder fazer O cachorro quente, tá? Vamos falar dos youtubers Deixa eu pegar o nome De quem me deu a sugestão Pra falar dos youtubers Enquanto eu faço Cozinha e Fala Teles Nanda Foi ela que deu essa sugestão Que tal gravar um vídeo desses De Cozinha e Fala Mas comentando sobre os youtubers Que você acompanha Tanto daí Como daqui Ou os tipos de vídeos Que você gosta de assistir Está aí então Cozinha e Fala Falando dos youtubers Ok, gente Não é nada demais Falar de youtuber, né? Até mesmo porque Eu estou aqui no YouTube Então as pessoas Também falam de mim Ó Eu tenho assistido Os vídeos da Flávia Da Flávia Kalina Porque depois que O neném nasceu Gente Aquele neném é a coisa Que eu conheço Que mais que eu assisto Eu assisto uma menina Que ela Faz vídeos aqui Nos Estados Unidos O nome dela é Coffee Break with Dunny Esse é o nome do canal dela Eu assisto os vídeos dela De vez em quando Porque ela faz bastante Resenha de produtos Então eu assisto os vídeos Porque vocês Eu amo fazer resenha de produtos Gente Mas Eu sei que Ó Esses daqui Que são os meus preferidos De vidro Que eu uso pra guardar As coisas que eu não uso Eu sei que Alguns de vocês falam Que ah Porque fazer Review de produto Que só vende aqui Nos Estados Unidos Às vezes é ruim Porque vocês não tem Acesso, né? Ó Misturei, tá? Vocês não tem acesso E tal Eu entendo Mas Entendam o meu lado Como é que eu vou fazer Review de produto Que vende no Brasil Se eu Ups Desastrado Se eu não tenho acesso Aos produtos Eu só tenho alguns Produtos da Vult Que uma vez eu ganhei Que a Sibeli Marim Que ela é do Brasil Uma leitora Me mandou Pra eu testar E eu testei Eu amei Eu já agradeci Mil vezes Muito obrigada Mas eu também Não tenho acesso Aos produtos Então Fica complicado, né? Eu conseguir ajudar vocês Às vezes Me pediram Pra testar Mary Kay Tem Mary Kay Aqui nos Estados Unidos Eu só não sei Onde que eu acho Mas eu vou procurar saber Vou temperar aqui Com azeite Eu vou temperar Um pouco Com azeite E vinagre A salsicha já ferveu E a batata Acho que já tá pronta Aí o azeite Eu ponho Um que eu tenho aí Que o Rodrigo comprou Rodrigo comprou Uma bacia de azeite Outro dia Aí você mistura Assim Põe um pouco de sal E tá pronto Vinagrete O que mais Que mais que eu assisto Gente Eu gosto de assistir vlog Eu gosto de assistir Vídeo de compras Eu gosto de assistir Vídeo de maquiagem É... Fazendo maquiagem Assim O que mais que eu assisto É... É... É sempre o dele Fábio Porchat É... Eu adoro o programa dele Eu acho que ele tá muito bem Eu conheci o Fábio Quando a gente gravava a zorra ainda Ele fazia a zorra E ele sempre foi assim Gente Assim, ó Sempre assim Não parava quieto Aí eu lembro que o Maurício Sherman Uma vez falou Menino Para quieto Ele não parava quieto Você é muito agitado Sempre muito agitado Há muito tempo atrás Eu tenho foto até Eu preciso achar as fotos Se vocês quiserem um vídeo Que eu mostre as fotos Com o pessoal lá do zorra Dá uma curtida aqui nesse vídeo Para eu saber Quem curtir muito Mas tem que ter muita curtida nesse vídeo Eu vou vasculhar Todas as minhas fotos do zorra Pode deixar aqui no comentário também Para ver se eu faço um vídeo Só disso para vocês Acho que a batata tá pronta E... Aí eu assisto muito Fábio Porchat Ai! Acho que tá pronta Aí você dá uma desligada Pus no 350 O forno, tá? Quem mais que eu assisto No YouTube? Ah, eu assisto muito o canal Do gringo lá Eu esqueci o nome dele Ele... É... Como é que ele chama? Ele mora em Nova York Mas ele fala português Eu assisto alguns vídeos também dele Tô tentando achar aqui na minha listagem Ah... Para eu saber Eu assisto... Ah, eu tenho assistido Travel and Share Um pouco também De vez em quando Eu assisto uns vídeos deles É... Tiago e Gabi Eu assisto às vezes Alguns vídeos Eu não assisto todos não Quem mais que eu assisto? Peraí que eu tô olhando aqui O Realidade Americana Eu também assisto Não todos, né gente? Mas de vez em quando Eu assisto, tá? É... Todos, todos Eu assisto mesmo Do Fábio Poxa Esse eu assisto todos É... Que mais que eu assisto? Tô olhando... Ah, é... Amigo Gringo é o nome Do canal Que eu também assisto Quem mais que eu assisto? Eu nem sei Nem consigo me lembrar Ah... O canal da Tassi Que é uma menina Que mora em Orlando Quando a Carol posta algum vídeo Né, Carol? Porque não tá postando vídeo nenhum Eu assisto Ah... Quem mais? Não posso esquecer de falar Que eu assisto muito Galisteu Adoro o canal dela Eu adoro Galisteu Eu acho ela mara E a Gretchen, né, minha gente? Como que eu posso esquecer De falar que eu assisto a Gretchen? A Gretchen também assisto, tá? Também tem colher de bactéria Eu tô identificada Essas são as pessoas que assistem Eu gosto de todos Eu gosto das pessoas que eu assisto De vez em quando eu assisto Já falei que eu assisto vlog, né, gente? Eu assisto uns vlogs Eu gosto de assistir vídeo de viagem também Assim, em Nova York Eu tenho assistido a Renata Renata Mais, né? Eu assisto, eu assisto Eu assistia bastante Quando ela fala Quando ela dá algumas dicas Assim, de cabelo Porque, né? Mas, enfim Agora ela tava no Brasil, né? Que ela foi no Brasil Eu vi o vídeo dela Chegando no Brasil Sempre uma aventura Coitado Pra lá ir pro Brasil Demora 40 horas demorou Coitado Pra chegar no Brasil Eu assisto os meus vídeos Se você nunca assistiu Os meus vídeos E tá chegando aqui agora Se inscreve no canal E começa a assistir Todos os meus vídeos, tá? Que a promessa É que nesse mês de dezembro Tenhamos Um vídeo por dia Mas eu preciso da sua ajuda Com as dicas de vídeos Que vocês querem Então vocês me ajudem Deixando aqui nos comentários, tá? Ó Tá tudo pronto Ah, esqueci de uma coisa Fico falando com vocês Esqueço da vida, ó O pão Eu gosto de dar uma aquecida no forno Tá? Então Eu vou comer dois pães Que eu não tô podendo Também passar fome No domingo Tá? E aí eu tenho que gravar o domingudo Que eu não sei como eu vou falar Mas eu vou Eu vou inventar na hora Tá aqui pronta a batata Aí o que eu vou fazer Vou pegar um prato E vou pôr ela assim mesmo Aí Normalmente Ó Tá vendo? O que que eu faço? Eu faço um molho É Eu pego uma manteiga Misturo com sal E ponho umas ervas Normalmente Enquanto isso Eu vou deixar o pão Na mesma coisa Ali no No aquecido só do forno Eu não vou ligar o forno De novo, não Eu pego a manteiga Deixa eu mostrar pra vocês Peraí Em resumo É isso Eu pego a manteiga Que o Rodrigo já falou Que o Rodrigo já falou Dessa manteiga Amish Aqui ó Aí eu derreto Não tem segredo Gente Eu derreto a manteiga Um pouquinho E põe tipo Esses Parsley Entendeu? E um garlic Herbs Sei lá Qualquer coisa Pra dar um gosto E eu Ai não Tô mentindo Porque das últimas vezes Eu tenho colocado Palmito Dentro da minha batata E é o que eu vou fazer Eu tava mentindo Descaradamente Olha só Palmitos Já Eu tava indo ali Palmito O vídeo vai ter 50 minutos Me aguentem Palmito Esse daqui é 2 e pouco E eu comprei esse outro aqui Esse daqui Badia Esse daqui Deixa eu ver onde que ele é feito Produto do Peru E esse produto aqui Ele vem da onde? Esse produto Esse não fala Da onde que vem Tá? O Vigo Mas esse aqui é do Peru Vou guardar o do Peru Pra depois Que agora a gente vai comer Salcichas Jesus não quer Peru Hã? Que besteira Põe palmito na batata Ele já vem cortado E é isso Gostou desse vídeo? Pode deixar seu joinha Então eu vou almoçar Obrigada por estarem aqui Brigarem Brigada Brigarem? Que que é isso, gente? Obrigada por estarem gostando Do Cozinha e Fala Muito obrigada Por todo esse carinho Que vocês estão deixando aqui Pra mim nos comentários Sempre, tá bom? A gente se vê amanhã No próximo vídeo Beijo Tchau Ó, o palmito Vem assim cortado Olha aqui Olha só A batata tá pronta Ó, como ela fica molinha Tá vendo? Aí você só põe o recheio Que você quiser Coloquei agora o palmito Eu resolvi pôr só o palmito Não vou pôr o vinagrete em cima E agora é só comer Hummm Amém 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 E agora é só comer